A gente começa o Arena com mais desdobramentos das investigações sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. Hoje, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 150 pessoas por participação nos ataques. E a Polícia Federal prendeu ao menos outras seis pessoas no Distrito Federal e em outros cinco estados. Já no local do epicentro do conflito, em Brasília, o interventor federal também prestou contas das apurações. Ricardo Capelli apresentou um relatório e afirmou que não houve plano operacional para conter os atos. O documento vai para análise do Supremo Tribunal Federal. Vamos à Brasília ao vivo com a repórter Caroline Rosito, que traz os detalhes desse relatório. Boa noite, Carol. Conta pra gente. Oi, Felipe. Boa noite pra você, boa noite a todos. É isso, um relatório de 62 páginas que traz ali relatos dos agentes das forças de segurança, também algumas conclusões que podem ajudar, podem auxiliar as investigações que, inclusive, já estão em andamento. Olha só, esse documento, pra Capelli, ele fala ali no documento que ficou claro que houve, de fato, uma falha operacional das forças de segurança no dia dos ataques criminosos. Esse documento traz, por exemplo, que a própria Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal recebeu dois dias antes do dia 8 de janeiro, ou seja, no dia 6 de janeiro, informações de que, de fato, havia ali uma espécie de ameaça de ataque à esplanada dos ministérios. E mesmo sabendo dos riscos, o então comandante-geral da Polícia Militar, Flávio Augusto Vieira, não acionou os batalhões, né? Flávio Vieira, que inclusive, né, o coronel que inclusive está preso por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal após os atos do dia 8 de janeiro. Ficou ainda, falou ainda em relação aos relatos de insubordinação das tropas, indicando ali que houve também uma demora das forças de segurança para tentar impedir essa invasão, já que eles receberam informações de que as pessoas estavam descendo dos acampamentos montados no quartel-general aqui de Brasília por volta de uma hora da tarde. Esse percurso demorou uma hora e meia, chegando aqui à Praça dos Três Poderes por volta das três horas. Tempo suficiente. Segundo o Ricardo Capelli, interventor que coloca ali no relatório, era tempo suficiente para acionar todo o efetivo e que isso não teria acontecido. Outro destaque que aparece no texto é em relação justamente aos acampamentos que foram montados em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. Ricardo Capelli relata ali e coloca que teria sido criada uma mini cidade golpista, nas palavras dele, com toda uma estrutura de banheiros, de cozinha, de espaço ali para doações, e que nesse local passavam todos os planos dos atos criminosos, não só em relação ao dia 8 de janeiro, mas também outros atos que a gente acompanhou aqui no mês de dezembro, Felipe. A gente pode lembrar o próprio dia 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação do presidente Lula. A noite, aqueles atos ali em frente à Polícia Federal, também no dia, na véspera de Natal, a tentativa de uma explosão de uma bomba no aeroporto aqui de Brasília. Então, todos esses planos teriam sido concentrados dentro desses acampamentos. Isso também é colocado nesse relatório apresentado por Capelli. Ainda, esse relatório, inclusive, como você falou, foi protocolado no Supremo Tribunal Federal, porque será analisado agora pelo ministro Alexandre de Moraes, ele que é o relator desse caso dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Portanto, esse relatório foi divulgado agora há pouco, mas cedo aconteceu uma coletiva de imprensa, onde Ricardo Capelli detalhou essas quase 62 páginas ali, explicando exatamente qual foi o trabalho, a atuação da intervenção, que ainda não acabou, encerra só no dia 31 de janeiro, mas ele já traz essa conclusão dos trabalhos que foram feitos aqui em Brasília nesses 19 dias de intervenção federal na área da segurança pública do DF. Eu volto com você. Muito obrigado, Carol, pelas informações. E vamos ver o trecho da entrevista coletiva em que o interventor afirmou que Anderson Torres, então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, sabia da possibilidade dos atos criminosos. Vamos ver. Houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública, do dia 6, onde no relatório está escrito textualmente, esse relatório foi entregue no gabinete do secretário de Segurança Pública do DF, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário, informando nesse relatório da inteligência, o relatório vai estar disponível também como anexo na internet, onde dizia que a tomada do poder, ou a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa, inclusive existia ameaça concreta, de invasão aos prédios públicos. Quem se complica mais com esse relatório? Anderson Torres, Ibanez Rocha, Polícia Militar, Exército? Essa é a primeira questão aqui no nosso debate. Raquel Landim, boa noite. A gente recebeu esse relatório agora há pouco, é uma peça grande, bastante detalhada. Eu vi que tem vários momentos ali de cronologia, dos dias, inclusive, que antecederam esses atos. Tem a cronologia do próprio dia, divididas em horários para saber o que estava acontecendo. O que é que você destaca dessa leitura dinâmica feita agora à tarde? Tem muitos anexos também, né, Felipe? Olha, Felipe, acho que a conclusão que a gente consegue tirar do relatório, das falas do interventor, do Ricardo Capelli, é que, por enquanto, pelos documentos que ele junta, pela fala dele, a investigação que ele fez, está apontando a responsabilidade para Anderson Torres. Ele coloca alguns pontos aqui que eu gostaria de setar, e até o nosso colega Gustavo Uribe estava comentando comigo há pouco, o Uribe que acompanhou bem de pertinho essa coletiva mais cedo, foi uma hora e trinta de coletiva. O ponto mais grave é o que a gente ressalta na sonora dele, que é o ponto da existência desse relatório de inteligência, está nos anexos lá do relatório completo que ele demonstra, que aponta que foi entregue o relatório de inteligência no dia 6, apontando, mostrando a possibilidade de ocorrerem esses atos golpistas e que nada foi feito. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele mostra ali no relatório que o Anderson Torres fez uma reestruturação, apesar do pouco tempo no cargo, na Polícia Militar, que enfraqueceu a PM e que ele concedeu uma série de férias nesse período, janeiro é um mês de férias, sim, a gente sabe, mas tínhamos a posse do Lula, então era um período extremamente sensível, a gente já tinha tido manifestação em estrada, desde as eleições, sabia-se que ia ser um período muito sensível no Brasil, ele concede uma série de férias para funcionários importantes ali, comprometendo o sistema de segurança. E do ponto de vista jurídico, talvez a doutora possa explicar até melhor do que eu, complica muito a situação dele, porque deixa de ser apenas uma omissão, começam a ser ações concretas que ele tomou, ou que ele deixou de tomar. Então, assim, informações que ele teve o conhecimento, não fez nada, ações que ele tomou de dar férias, de reestruturar a carreira, de dispensar pessoas, isso tudo vai deixando a situação dele, do ponto de vista legal, mais delicada. O relatório, ele é um pouco, pega um pouco mais leve com o governador Ibanez Rocha, e o Ricardo Capelli, ele acrescenta um ponto na coletiva, que também acho muito interessante, que ele fala, isso aqui é só o começo. Por quê? Porque você tem um monte de investigação rolando. Então, são seis inquéritos militares, se não me engano, que estão ali no relatório, e as várias investigações da Polícia Federal. A gente está tendo aí, acho que hoje foi a Operação Lesa Pátria 3, então, tem muita água ainda debaixo dessa ponte. Bolos, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cianinha Arena, e eu queria saber a sua avaliação sobre essa questão da responsabilidade. Está tudo apontando aí para o Anderson Torres, mas só ele poderá ser responsabilizado? Primeiro, boa noite, Felipe, boa noite, Raquel, boa noite, Gisele, e a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho difícil que o Anderson Torres, sozinho, tenha arquitetado um golpe de Estado. Não teria condições para isso, não teria articulação para isso, porque nós precisamos chamar as coisas pelo nome, viu, Felipe? O que aconteceu no dia 8 foi uma tentativa de golpe. Não foi simplesmente um ato em que se perdeu o controle, as pessoas acabaram se exaltando. Está visível o grau de planejamento em que o objetivo era justamente entrar, quebrar, talvez induzir ou forçar o presidente Lula a decretar a GLO, garantia de lei e ordem. E me parece que as responsabilidades, elas são variadas. O relatório que o Capelli apresentou, o relatório preliminar, ele mesmo disse isso. E foi naturalmente focado na segurança do Distrito Federal, porque ele é interventor de segurança do Distrito Federal. Agora, é visível que há uma responsabilidade do Anderson Torres, que viajou, há inclusive aquela discussão se ele se encontrou ou não se encontrou com o Jair Bolsonaro na Flórida, dias antes do dia 8. O Anderson Torres me parece a ponte mais direta com o ex-presidente Bolsonaro, numa possível vinculação dele ao golpe, ao golpismo. E nós tivemos também o envolvimento do Ibanez, no mínimo por omissão. O Ibanez não atuou, foi angustiante. Todos nós estávamos vendo pela televisão aquela tarde de domingo e você via, passava 20 minutos, eles quebravam tudo. De repente, eles já tinham entrado no Supremo, depois tinham entrado no Planalto. Passou duas horas e não houve nenhum tipo de reação. E aí, pontuando também, Felipe, que certamente isso houve, o próprio presidente Lula já disse isso, gerou um mal-estar, mas é importante que a verdade seja dita, algum grau de sabotagem, de omissão, inclusive de forças de segurança federais. Porque não é possível que você não mobilize duas horas, eles quebrando todos os prédios públicos, tentando dar um golpe, e você não consiga mobilizar uma polícia para poder inibir isso. Então, o que me parece é que as responsabilidades são variadas. Desde a ligação com as forças de segurança que permitiram que essa tragédia anunciada acontecesse, há responsabilidade política, e aqui não há como eximir o Jair Bolsonaro. Mesmo que a investigação possa mostrar que diretamente ele pode não ter atuado para o dia 8, o que eu duvido. Mas Jair Bolsonaro passou quatro anos na presidência da República defendendo o golpe. Passou quatro anos descredibilizando o sistema eleitoral. Passou quatro anos dizendo, o filho dele falou de soldado e cabo para fechar o Supremo. Ou seja, no mínimo ele tem um papel de incitação. E, por fim, dos financiadores. Aí eu acho que vai ser um papel da Polícia Federal, vai ser um papel do judiciário, de identificar um a um as pessoas que permitiram, que mantiveram estrutural e financeiramente aquele acampamento golpista por dois meses, mais do que isso em Brasília. Já estão sendo alvos de busca e apreensão, até de mandato de prisão, esses financiadores, cada um no seu grau, porque tem gente que bota mais dinheiro, tem gente que bota menos, mas todos estão sendo envolvidos na operação de garganta. Vou só fazer uma observação. Teve essa discussão, mesmo ali naquele momento, acalorado dos atos, sobre se se fazia uma intervenção federal, ou se se fazia uma GLO. E o presidente Lula chegou até a comentar, depois, que não queria abrir mão da... Ele tinha acabado de assumir, não queria abrir mão do seu poder ali, decretando uma GLO. Mas não acredito que tenha havido ali nenhum tipo de indução a ele. Eram opções que estavam sendo apresentadas pelo ministro Múcio, também pelo ministro Flávio Dino, pelo seguinte, embora houvesse uma desconfiança do comandante do Exército, e ele acaba sendo trocado, acaba sendo dispensado, uma GLO, ela não necessariamente entrega o poder para o Exército, como é o discurso bolsonarista. Uma GLO, ela é comandada pelo ministro da Defesa, e ela, em última instância, é comandada pelo chefe das Forças Armadas, que é o presidente da República. Então, não é que quando você decreta uma GLO, essa é toda a narrativa do Bolsonaro, mas, tecnicamente, não é isso. Se o Lula tivesse optado por uma GLO, ele estaria no comando dessa operação, ele é o chefe das Forças Armadas. Ele opta pela intervenção no Distrito Federal, especificamente na área de segurança, uma opção mais leve, que funcionou, a questão está contida, mas eram duas opções que estavam na mesa e que chegaram a ser cogitadas. É até bom, Boulos, falar da questão dos financiadores, a gente até discutiu isso diante de uma dessas denúncias, que agora teve outra, da Procuradoria Geral da República, sobre a estrutura do acampamento, Gisele. E eu estou pegando aqui esse documento que saiu agora à tarde, esse relatório do interventor, e tem lá um trechinho assim, foram identificadas as seguintes estruturas formais no acampamento, aquele que o Flávio Dino, ministro da Justiça, chamou de incubadora de terroristas. Barracas de camping e de lona, tendas, cozinhas coletivas, banheiros químicos, banheiros com chuveiro quente, geradores de energia, placas solares, som mecânico, caminhão utilizado como palco, carro de som, entre parênteses, trio elétrico. Além dessas estruturas, havia suporte logístico aos manifestantes, com fornecimento de mantimentos, entre parênteses, alimentos e água, e pedidos de doações. E aí tem as fotos, que demonstram locais distintos da estrutura, quer dizer, mostrando que havia praticamente uma estrutura de evento ali. A produção jogou justamente o trecho que eu estava lendo aqui, as imagens que vêm logo a seguir desse trecho. Gisele, a gente viu isso, ter uma escalada que aconteceu no dia 8. O que você destaca aí do ponto de vista jurídico? A ocupação de espaços públicos com estruturas não foi uma exclusividade dessa ocupação e dessa manifestação. A gente já conhece e existem outras discussões sobre ocupações irregulares que têm essa mesma logística e que têm essa mesma estruturação. Isso já aconteceu na história do Brasil no passado e suscita muita discussão. Até onde eu posso ocupar o espaço público, me estruturar e eventualmente ter logística para defender uma certa causa. A questão das responsabilidades é exatamente como o Boulos falou. Não existe a possibilidade de organizar um ato deste tamanho com o pensamento de uma única pessoa ou com uma única organização. Então, efetivamente, as responsabilidades, elas são diversas e elas vão ser sopesadas e aplicadas na medida da contribuição de cada um para aqueles atos específicos. Então, é preciso, e esse é o desafio do direito penal sempre, Felipe, é a individualização das condutas para que possa ser feita uma tipificação correta de eventuais ilícitos, de crimes que tenham sido cometidos, o arcabouço probatório para vincular cada agente a cada evento danoso para que, então, se possa aplicar corretamente a sanção ou as sanções previstas e tipificadas na lei. Então, esse é o desafio agora. Esses relatórios que saem, eles são muitas vezes relatórios complementares, são relatórios feitos de uma forma muito rápida, então, é impossível que num lapso temporal tão curto se consiga fazer apuração de forma tão aprofundada. Então, é preciso que todos esses relatórios sejam completos, façam essas verificações para que eles, então, um acrescentando ao outro uma série de documentos, possam, então, levar as conclusões. Mais uma vez, é importante que sejam ouvidas essas pessoas acusadas para que elas também tragam a sua versão e a sua explicação. Há uma acusação muito forte em relação ao Anderson Torres, mas é preciso ouvir e entender quais foram as medidas e por que é que ele agiu ou não agiu, por que é que ele adotou esta ou aquela postura. Muitos documentos são criados nesse tipo de situação de crise e esses documentos é que vão elucidar exatamente se houve uma omissão dolosa ou se houve realmente uma má avaliação. É preciso que se verifique se esses laudos técnicos traziam efetivamente o grau de violência e o grau de escalada que vinha acontecendo para que se consiga responsabilizar todo mundo. Mas para isso ele precisa falar, né, doutora? Ele já teve oportunidades, ficou calado. Exatamente, ele precisa falar, ele precisa dar o depoimento dele, porque senão a gente não vai ter a versão dele sobre os fatos, se ele continuar calado. Hélio Beltano está de volta das férias aqui com a gente no CNN Arena. Bem-vindo mais uma vez. Hélio, na página 29 desse relatório do interventor, tem lá o item 4.6, que são incidentes relacionados ao acampamento dos manifestantes. E aí tem uma tabela com todos esses incidentes, tem mais de 10 dias ali que estão separados, vários de novembro, vários de dezembro, e o dia 7 e 8 de janeiro. E aí a cada dia tem escrito assim, registro de ocorrências policiais sobre um conflito que foi a viagem de fato, ameaça, injúria. Outro dia tem hostilização a uma equipe de reportagem, outro dia pichações, outro dia aqueles atos de vandalismo, que foi dia 12 de dezembro, dia da diplomação do Lula, com depredação e incêndio de veículos particulares e ônibus. Agentes da PF foram hostilizados. Artefato explosivo, o dia 24 de dezembro, aquela tentativa de explosão do caminhão-tanque. Acesso indevido de indígenas à área do STF. Manifestantes tentaram se aproximar da Praça dos Três Poderes, quer dizer, isso já tinha acontecido ainda no final de dezembro. Agente da Vigilância Ambiental foi hostilizado, já estou acabando. Hostilização a repórter, que tentava realizar a cobertura. ânimos exaltados devido ao impedimento de entradas de veículo no acampamento, bloqueios desfeitos por manifestantes, interdição de uma via, indivíduo portando rojões, máscaras, vinagre, estilingue, enfrentamento com as forças de segurança, aí já entra na tarde daquele dia 8 de janeiro. Quer dizer, se constrói aqui todo um enredo que mostra uma escalada para a qual a segurança pública do Distrito Federal não se preparou, por isso a situação do Anderson Tôs parece cada vez mais complicada. Pois é, boa noite Felipe, boa noite Raquel, Gisele, Boulos. Está claro para mim que houve uma séria negligência e abrangente de todos os participantes ou quem teria alguma responsabilidade. É isso, inclui o governo do Distrito Federal, a Polícia Militar, mas também o Exército e o Governo Federal que, nesse último caso, que deveriam defender os prédios dos três poderes e não fizeram a contento nem chegaram a tempo depois que começou toda a baderna. Então, todos esses têm um grau de responsabilidade bastante destacado que eu chamo de negligência. Esse relatório começa a indicar o nível da negligência, se a negligência é grave, se é dolosa, ou culposa, etc. Isso vai ser dissecado como a doutora que a Gisele mencionou. Mas é tudo muito esquisito, tudo isso aí muito esquisito e eu acho que o desafio é exatamente o que a Gisele estava mencionando da individualização. Você citou essa lista enorme de casos horrorosos aí, Felipe. A questão é quem fez o quê e qual é o nexo de causalidade com o que aconteceu. A gente tem uma opção de suspeitas, pode ter envolvimento de uma opção de gente, se falou aqui de financiadores, etc. Mas tudo isso tem que ser devidamente sopesado pela justiça e eu tenho confiança na justiça. Eu acho que vão chegar a uma decisão justa sobre quem de fato fez o quê, qual foi o dano, qual foi o grau de causalidade, se por acaso não foi a pessoa que esteve lá, foi um financiador, etc. Se tinha essa intenção. Então tudo isso vai ser dissecado nos próximos meses. A gente tem que ter uma certa calma mesmo porque, como a Gisele mencionou, isso leva um tempo e a justiça funciona assim, o processo judicial funciona assim por um motivo, para a gente não incriminar a gente que não tem que ser incriminada e para punir as pessoas responsáveis. Posso fazer uma pontuação? Sim, é preciso fazer a individualização de quem fez o quê, mas existe uma responsabilidade que também precisa ser apurada por ter deixado esses acampamentos permanecerem por tanto tempo em frente aos quartéis do Exército. Como o Ricardo Capelli disse aqui, só lá em Brasília, a polícia registrou 73 ocorrências policiais em dois meses. E ele chama, eles se tornaram numa minicidade golpista terrorista. E aí, quando você tem todos os episódios de invasão da Polícia Federal, da bomba instalada no caminhão e depois dos atos golpistas, embora a gente não possa dizer que uma coisa é sequência da outra, mas tudo remete àquele acampamento. E durante muito tempo, você tinha um discurso de que esses acampamentos poderiam ser mantidos ali em nome da liberdade de expressão. E não era. Eram acampamentos que estavam pedindo atos golpistas. Você já tinha base jurídica para tirar esses acampamentos dali. E a PM jogava responsabilidade para o Exército, o Exército jogava responsabilidade para a PM e deu no que deu. Então, assim, essa é também uma responsabilidade que precisa ser apurada. Por que que isso, essas pessoas ficaram na frente do Exército pedindo um golpe de Estado por tanto tempo? E vamos trazer mais um elemento para todo esse debate. Raquel, um comentário rápido, Felipe. Diga, diga. Só um comentário rápido. Eu acho que a manifestação de a pessoa se manifestar e estar lá, eu acho que é perfeitamente legítima. A individualização é justamente quando alguém se excede, quando comete um crime, aí você vai e pega essa pessoa. A gente não pode simplesmente agir no sentido de impedir manifestações, porque isso para o futuro é muito negativo. A gente tem que manter o direito de associação, o direito de expressão e o direito de se manifestar pacificamente. Você concorda? Diga, pode falar. Logicamente que eu concordo que nós precisamos manter o direito de livre manifestação. Quem seria eu para discordar disso que já participei de tantas manifestações pelo país afora. Agora aqui eu retomo um ponto que a Raquel trouxe que é importante. Certo? Direito à manifestação, direito a se expressar, a acampar na frente de algum lugar. Ok? São formas de luta. Se discute a viabilidade jurídica, validade ou não, é um tema do judiciário. Agora, nós não estamos falando de uma manifestação que está reivindicando algo do Estado, de uma manifestação que está defendendo direitos sociais ou defendendo uma causa qualquer. Nós estamos falando de uma manifestação que se instalou na frente do quartel general do Exército para defender um golpe de Estado. Um crime. Uma apologia é um crime. Um crime é a democracia. Um ataque é a democracia. Então, pelo próprio mérito daquela manifestação, ela era uma manifestação que atentava a democracia, incitava ao crime, mesmo que não tivesse ocorrido o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Esse era um debate que nós fazíamos antes mesmo do processo eleitoral com as palavras do presidente. Ele diretamente não chegou a dirigir num tanque para fechar o Supremo. Mas quando o presidente da República atacava o processo eleitoral, dizia que a urna eletrônica não funcionava, dizia do AI-5 e tudo mais, ele foi criando este clima que deu no 8 de janeiro. Isso está previsto no Código Penal, se não me engano, é incitação ao crime, são crimes contra a democracia que precisam ser respondidos nesse ponto, concordo com a Raquel.